Música Muito bem, desculpa a demora, eu perdi o trânsito, mas vou ser breve porque eu também estou correndo, fiquei com uma viagem para ir para a Califórnia, mas vamos lá. Primeiramente, parabéns a todos, tivemos um bom semestre, um bom semestre, e como gratificação eu ganhei 50% a mais do salário de cada um de vocês este mês. E um prêmio especial para o funcionário do mês foi o Beck. Parabéns, Beck. Parabéns. Parabéns, parceiro. Parabéns, Javá. Obrigado, Jéssimo. Parabéns. Um dia vocês vão chegar lá, no Brasil. Vai chegar, sim. Vai chegar, amigo. Parabéns. E como presente especial do funcionário do mês, você tem uma semana com conta da empresa no litoral norte. Uau. Com acompanhante e tal, você pode levar acompanhante. E aproveitar e desfrutar daquela praia maravilhosa que você escolhe por sua conta. E a lancha está disponível. Lancha. Uau. O espaço está disponível. Aproveite. Você teve isso, amigo? Espero que todos vocês também aproveite. Obrigado. A noite é um espaço aqui que está tudo reservado para vocês hoje aqui também, tá? Muito obrigado. Boa bebida por conta da empresa aqui para vocês. Mas você vai ficar aqui para comer com a gente, né, irmão? Infelizmente não posso, porque eu estou com o voo já para a Nath. Que isso? Obrigado. Vai com Deus, então, meu. Valeu por tudo. Obrigado. Vou aproveitar a viagem. Aproveite. Vai com Deus para os Estados Unidos. Valeu, patrão. Boa viagem. Parabéns a todos. Viu? Obrigada. Tchau. Boa viagem. Tudo bem com você, vida? Calma, meu. Eu estou indo embora. Eu sei que você está me esperando. A noite vem, então a lua chega E a minha mente alucinada por sua beleza Você pra mim é uma joia rara Mulher mais linda e atraente, sensual e envolvente Que meu coração dispara Hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém De um a dez pra você a minha nota é cem Seu jeito me domina, seu corpo me fascina Eu sou seu homem e você é minha menina Sua presença me incendeia de paixão E seu corpo deixou louco, me excita de emoção Quero te ver, só penso em você Eu vou dizer o porquê É, não vejo a hora de chegar A ansiedade está no ar A noite é bela, a brisa é fesca As estrelas e o luar Tudo eu vou te dar Pro seu amor eu conquistar Se for preciso O céu, a terra, o arco-íris e o mar É só você que eu penso a todo tempo É só você que eu tenho um sentimento É só você que eu quero na minha vida Me manda um whatsapp, sei lá, me liga É só você que eu penso a todo tempo É só você que eu tenho um sentimento É só você que eu quero na minha vida Me manda um whatsapp, sei lá, me liga É só você que eu tenho sentimentos É só você que eu penso a todo tempo É só você que... é só você que... Garota, eu te digo, meu amor é uma dádiva Atravessa as estrelas, o universo havia lá que tinha não se te explicar O que estou sentindo, só sei que é imenso o sentimento Tão lindo o ré, você que me completa, preenche o meu amor Não tenho olhos para outras, por você já me conquistou Então te digo, espero na minha cama com seu jeito sedutor Põe aquela lingerie pra gente fazer amor Eu junto o pitou, menina vem que vem, vem devagar Vem pro seu nego e nessa noite me faz seu refém Coloca seu pão no gelo, no rádio uma melodia black Que é pra eu ouvir enquanto viajo no seu corpo sexy Vem e me abraça, bebe e me seduza Me beija, me arranha, me aperta, me morde, me ama Me amusa e me conduza ao suprassumo do amor De minha busa, pois já sabe que me conquistou Com seu olhar que me provoca e faz o que quer Mexe comigo, dá cabeça, aponta do pé A sua boca tem sabor, te quero mais Gata, eu te amo e te quero demais É só você que eu tenho sentimentos É só você que eu penso a todo tempo É só você, é só você